Então, uma questão inicial. Família, seria isso? Seria a solução? Isso é o que a Mariana está falando aqui, nossos ouvintes. A Mariana e a Gisele estão confluindo na mesma opinião, que os pais acham que é sempre o vizinho que é o problema e nunca o seu filho. Então, não toca nesse assunto. E o outro, o que a Gisele estava falando, é o que nós falamos justamente um pouco atrás sobre a questão do pai não ter tempo para a educação do seu filho. Posso fazer um parênteses aqui? Eu sei que vocês estão discutindo e tal, falando, mas tem uma questão muito pertinente, que é a história do uso das drogas. Meu, a droga é muito antiga, não é coisa de hoje. Ela é muito antes. A história da humanidade, ela se confunde com a história das drogas. A gente sempre utilizou drogas. Cada época tem o seu tipo de droga mais utilizado. Até, meu, aqui os índios usam... Usam! Eu acho que é muito mais uma questão de educação... Quem usa é o pajé. Não, não, de forma alguma. Você vai lá para os Andes, você vai aqui para... Meu, você usa. O pessoal lá dos Andes mastigam a folha. É, é, exatamente. Você chega hoje na Colômbia ou na Bolívia. Isso é servido em escola. É diferente. É servido em escola. Mas mesmo os mais antigos... Isso, mesmo os mais antigos, eles já usavam isso como um alucinógeno. Por isso que eu estou falando que é muito mais uma questão de educação do que de polícia. Se me oferecesse um chá de coca, de folha de coca, eu tomaria. Mas não cheiraria cocaína de jeito nenhum. Não é uma questão de educação do que de polícia? Tomaria o chá para ver. Então, pô, é o que eu estou falando. De repente, a gente toma chá de camomila, toma chá de aracideira, não dá aquela, né, relaxada. É uma droga? Também é. Agora, isso não significa que você precisa encher a cara de chá de camomila, pô. Claro que não. Mas é onde eu estou batendo. Por isso que eu vou... Mas como o adolescente vai determinar... Meu, é educação, cara. É educação, é escola, é família, é sociedade, é a televisão que fica passando um monte de porcaria que não presta. Começa a trabalhar educação. Meu, não tem que proibir. Você tem que organizar. Não é nem disciplinar. Não é nem disciplinar. É educar, orientar. Falar, olha, se você usar essa porcaria, isso vai te fazer mal. Só que se você for usar, pô, usa direito. Não tinha, antigamente, não teve uma educação contra AIDS. Lembra? Use camisinha. Sim, sim. Deveia ser feito o mesmo sistema. É a mesma coisa. Deve ser feita a mesma situação. E hoje o Brasil... Aí você chega... Os maiores índices de AIDS. De AIDS, é. Aí você chega em determinadas igrejas... Funcionou. Você chega em determinadas igrejas que não se proíbe. Não deixa da mal. Por que não pode ser usada nas drogas? É a mesma coisa. Você tem que dar o mesmo tratamento. Não é proibir, né? Eu também, quando eu chegar numa sala de aula... O mesmo que é proibido é mais gostoso. Claro. Exatamente. Não, mas aí entra naquela fase. Se você não quer proibir, então você vai liberar? Disciplinar, educar. Aí, ó... Não acho legal essa parte. Não, entendeu? De você tentar conscientizar, mas você não pode tentar liberar. Você tem que fazer uma coisa assim, ó. É ruim, é mal, e não pode ser liberado. A liberação, eu acho que ela deveria... Mas aí é repressão. Numa situação em que a população conscientizada, realmente conscientizada, está liberada. O sexo entre os homossexuais não é liberado? Está liberado. O casamento agora não foi reconhecido? Então... Todo mundo está sabendo que pode acontecer a AIDS entre eles, porque se eu não houver a conscientização... Se eu não usar preservativo, eu vou... Isso vai acontecer. Se eu usar preservativo, eu vou usar preservativo. Agora, por causa disso, eu vou proibir o sexo? Vou voltar à idade média para controlar a população? Não, não, não. A gente está entrando em situações diferentes, são situações diferentes, gente. As drogas, ela é diferente do aborto, é diferente do homossexualismo. Mas também é um crime. É um crime. É porque a gente está vendo a droga do ponto de vista de um crime. Então, mas homossexualismo é crime? Não, não é crime. Então, é isso que a gente está falando. Essa parte não é crime. O que é crime é o uso discriminado da droga. Porque se você for ver bem, a nossa saúde tem um problema de drogas muito grande. Só que, quantas pessoas sabem disso? Vocês sabiam disso? Não. Você sabe que existe clínicas de graça para tratamento de drogados? Tá, essa parte... Você sabe que é assim, tem indigência, então é lotado e não tem vaga? Não tem vaga. É falado na TV? E a Constituição é bem clara com dizem... Não, é falado na TV? A mídia não divulga. É, então, porque não tem interesse em acabar. O governo não divulga? Não interessa, eles ganham com isso. Não tem interesse em acabar. Exato. É onde eu estou falando que entra o papel da família, da escola e da sociedade. É trazer essa discussão, mas trazer essa discussão do ponto de vista da orientação. É você orientar a sociedade para não precisar reprimir. Exato. Certo? Aí, então, vem a parte da legalização. Legalizar não é liberar. É você disciplinar. É isso que você tem que falar, pessoal. Legalizar não é liberar. Ah, liberar é você chegar e falar, uhul, agora está tudo liberado. Feliz. Não é assim. É disciplinar. Certo. Bom. Vai ouvir uma musiquinha? Põe aquela lá. Põe a minha. Nós vamos tocar agora, se tudo der certo. É, eu pedi uma música... Porque, sem polêmica, não tem graça. Já está rolando, hein? Está rolando aí, ó. Está rolando. Está rolando aí, ó. Está rolando aí, ó. Vamos prestar atenção na lei. Vou deixar o microfone aberto, tá? Aí, ó. Aí, ó. Tô mandou assim pro malandro. Se liga. Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente, é que na lei dos homens, a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade pra dar quantos quiser. Porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, só deu doze, vai ficar grampeado no doze. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar doze? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar doze? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar doze? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar doze? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bode perfeito Com um baseado Acendo na mão Tomei um sacote Regado a tapa Ponta, pé e percoção Eu fui levado Direto à presença Do doutor delegado Ele foi logo gritando Vai se abrindo malandro Que me conta tudo como foi Eu respondi Esse Leonardo da Vinci Doutor O que é que eu não posso dar Dois Esse Leonardo da Vinci Você tem alguma coisa? Eu posso soltar mais uma musiquinha Que é especial Então, eu acho que Cabe aí uma reflexão Sobre o Bezerra da Silva Porque Bom, todo mundo sabe A idade dele O conteúdo Ele faleceu faz pouco tempo O conteúdo das músicas dele O quanto ele representava O quanto ele representava Os menos favorecidos Economicamente no Rio de Janeiro O pessoal do Morro Era uma voz de expressão Ele tinha uma expressão Ele sabia como passar o recado E ele falava de temas polêmicos Ele falava de política Ele fala de drogas Ele fala da violência O conteúdo das letras dele É fundamental E aí, nessa brincadeira Aliás, alerta aos professores Poderia ser objeto de estudo Claro Já que ele fala de política Sim Vamos dar umas de vez em quando Aquela da política da eleição É fundamental É maravilhosa Mas, enfim E aí, nesse caso Ele fala justamente sobre isso Ele usa a metáfora Esse Leonardo da 20 Por que eu não posso dar 2? Não posso dar 2 Leonardo é Leonardo E aí? O cara pode dar quantos quiser Você é pobre Não é? Não é exatamente o que o pessoal está comentando A Priscila Ela deixa muito claro aqui Essa música reforça o meu comentário Sobre a questão dos valores O rico pode tudo Compra tudo O pobre não pode O pobre não pode Então, é uma questão muito mais social Do que da polícia A gente acaba colocando a polícia Para correr atrás de usuário Ou para correr atrás de peixe pequeno Enquanto que os grandes Aqueles que são contra a legalização Ou seja, os políticos Os grandes Que são aqueles que ganham dinheiro com o tráfico Que ganham dinheiro com a proibição Eles continuam numa boa Que não se lude não Não se lude não E que chega no Congresso Claro, mas é exatamente deles que eu estou falando Está lá dentro Está lá dentro É exatamente deles que eu estou falando E chega no Congresso Faz aquele discurso moralista Vota contra E aí, na hora que você vai ver São eles que estão ganhando dinheiro com isso Meu, desculpa Eu não acredito nessa hipocrisia Vamos rolar aquela? Toca a bola Aquela? Bom, aquela Só para vocês sentirem o dano Essa música que nós vamos tocar aqui agora É de um conjunto chamado Thinkaholics Formado por Ivan Claudio Guedes Na bateria Opa Marcelo Paranhos Na guitarra solo Bruno no vocal E na guitarra No baixo O Igor E no teclado Este que vos fala Vamos ver se ele não vai Fazer passar vergonha Funciona Vamos ver se funciona Mas essa banda é antiga Tão antiga quanto o Led Zeppelin Se vocês gostarem Se vocês gostarem Fala aí, ó É legal É boazinha Puta, treco chata Escreve aí para a gente Quem sabe A gente nunca mostrou para ninguém Vamos lá Só para dizer Chama-se Ré Saca Em Mi Maior Em Mi Maior Solta a 9 E a banda Saudade, viu Podia voltar, né Não sei se dá Os outros integrantes Eles estão vivos Virar estrela Como é que está O Bruno outro dia Entrou no message E perguntou Dá para a gente voltar Fazer uma brincadeira Você nem lembra mais As músicas É bom, cara Tem que treinar primeiro Já esquecemos tudo Ah, mas é interessante Mas é legal Bom, vamos lá Está acabando Está quase Estamos nos extertores É, eu queria agradecer O dia de hoje É muito A gente já está Chegando nos finalmentes Com 12.138 ouvintes Legal Que bom Então Nós temos aí O Twitter O Facebook E agora José Só procurar a gente aí E Tiago Você quer deixar algum recado Para o pessoal Você gostaria de deixar Alguma consideração É, vou falar rapidinho Gostaria de agradecer A vocês aí Gostaria de agradecer A minha esposa A minha família Deixar um recado Para os pais Que eu recebo Muitas mensagens Do pessoal Sobre drogas Inclusive Recebi uma mensagem Aqui de um amigo Relatando que Também teve muitos Problemas com a droga Com 25 anos Então você pode ver A faixa etária É entre 18 e 30 anos Não sai dessa faixa Entendeu? Não é para menos E nem é para mais E falar que Vamos conscientizar as pessoas Que a droga faz mal A droga acaba com as famílias Acabam com os nossos parentes Acaba com tudo E acaba com a pessoa Principalmente Agradeço aos meus amigos aqui Muito obrigado pelo convite Espero que uma próxima vez Poder ajudar vocês novamente Um bom final de noite a todos E fiquem com Deus Muito obrigado Guedes Eu Eu Então Não sou eu Nós é que agradecemos Tiago Pela sua Disposição Em vir até aqui A gente sabe Que um domingo Às 6 da tarde Não é para qualquer um Se dispor a isso E a gente sabe Que a sua esposa Está Meia Adoentada Está um pouquinho E a gente quer mandar um abraço Para ela Que a gente conhece também E Tenha fé que Vai tudo dar certo Tudo dar certo Com certeza Com certeza Segunda-feira está aí E A gente vai Orar por ela também E O que nós podemos falar mais Agradecer a Deus Principalmente Que nos deu Essa consciência E a capacidade De analisar Os fatos Sem termos que Adentrar A esse Submundo Né Então a gente sabe Das coisas Mas Não está lá dentro A gente tenta ajudar Da melhor forma Para o Senhor O nosso programa Visa isso Ajuda